Fala pessoal, tudo bem? Depois do review do Moto G Plus, a gente traz agora o Moto G4, que possui memória interna um pouco mais baixa, mas tem TV digital. E todas as informações sobre ele você confere agora em nosso vídeo. Agora na quarta geração, o Lenovo Moto G4 possui um toque mais premium. As laterais são feitas de plástico resistente em tom grafite, enquanto a traseira é levemente emborrachada e texturizada. Ele é revestido com o Gorilla Glass 3 e, diferente da geração anterior, não é à prova d'água, porém conta com um revestimento resistente a respingos. O aparelho conta com 5,5 polegadas de tela, mede 15,3 cm de altura, um pouco menos de 7,7 de largura e sua espessura varia conforme a curvatura da traseira, de 0,79 cm a 0,98 cm. Seu peso é de 157 gramas e traz uma boa ergonomia, sendo possível, mas não indicado, utilizá-lo apenas com uma das mãos. Os botões seguem o padrão. Temos o power e o ajuste de volume na lateral direita, embaixo a entrada micro USB e em cima a entrada P2 para fones de ouvido. O fone que acompanha o Moto G4 é bem simples, auricular e não traz um encaixe muito bom. O Moto G4 continua com o serviço Moto Maker. Através dele é possível montar uma versão personalizada do Moto G4. Por aumentar um pouco o tamanho da tela em relação à geração anterior, a Lenovo também trouxe uma melhor resolução. O Moto G4 conta com 5,5 polegadas de tela e resolução Full HD. A tecnologia utilizada no aparelho, o TFT LCD, é inferior ao AMOLED e ao IPS, mas isso não traz aspectos negativos ao aparelho. Filmes e animações rodaram com qualidade e a tela não sofre muito com reflexos constantes. Outro destaque é o brilho da tela, já que não é necessário colocar altas porcentagens para ter conforto durante o dia a dia. O novo Moto G conta com um processador octa-core Snapdragon 617 com 1,5 GHz e 2 GB de memória RAM. Ele já vem com a versão atualizada do Android, a 6.0 conhecida como Marshmallow. E outra virtude já vista em gerações anteriores da Lenovo é o fato dela trazer uma interface praticamente livre de mudanças. Com isso, o Android fica mais redondo e não sofre com travamentos. Mesmo com 44 aplicativos abertos em segundo plano, o aparelho não mostrou sinais de sobrecarga. Rodamos desde tarefas mais básicas como navegar pelas redes sociais até jogos pesados como Modern Combat 5 e Need for Speed No Limits. E em todos os casos, o Moto G executou tudo com ótima fluidez e boa qualidade gráfica. O aparelho ainda possui o Moto Tela, uma espécie de central de notificações, e o Moto Ações, que permite acionar algumas funções de forma mais prática. Uma das poucas diferenças em relação ao Moto G Plus é a presença da TV digital. A qualidade é ótima e realmente torna o Moto G um dos melhores aparelhos com TV digital no mercado atual. A antena vem separada da caixa e se conecta através da entrada P2. Outra diferença entre o Moto G4 e o Moto G Plus está na quantidade de armazenamento. Enquanto a versão Plus do aparelho conta com 32 GB de memória interna, o Moto G4 traz apenas 16 GB, mas é possível inserir cartões microSD de até 128 GB. Apesar de ambos os chips darem suporte ao 4G, eles não funcionam simultaneamente. Quanto às câmeras, o Moto G4 surpreende. A principal possui 13 megapixels e a frontal 5 megapixels, ambas filmando em Full HD. Apesar desses números não serem impressionantes, na prática o resultado foi outro. No dia a dia, os resultados foram bem positivos. Em locais bem iluminados, as produções ficaram muito boas. Em lugares com pouca luz, o Moto G4 produziu fotos razoáveis. Isso também é visto na câmera frontal, que conta com um bom ângulo de captura. Toda essa performance é auxiliada pelo ótimo software da câmera. Apesar de básico, as funções estão bem dispostas e são bem intuitivas. A bateria do Moto G4 possui 3.000 mAh e depois do nosso teste padrão restavam 20% de bateria. Uma marca razoável. Vale ressaltar que mantivemos o brilho ajustado em cerca de 50% e a rede Wi-Fi esteve ligada a todo momento. A quarta geração da linha G trouxe aparelhos ótimos ao mercado. Eles possuem um acabamento moderno, uma tela com ótimas cores e um desempenho excelente. Nós temos uma questão. O Moto G4 é muito parecido com o Moto G Plus. Então o que justificaria a sua aquisição? A resposta é bem simples. Se você faz questão de ter TV digital no seu aparelho, o Moto G4 entrega isso, além de um ótimo desempenho. Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre o aparelho, deixe aqui nos comentários. E se você gostou dele, clique aqui em cima. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço.